A gente vai falar agora sobre o mês de setembro, tem início com uma importante campanha no país, o Setembro Verde, dedicado à conscientização e ao incentivo à doação de órgãos. Para a gente entender mais sobre essa campanha, a gente conversa agora com a Lady Vaniele, coordenadora de enfermagem das UTIs adulto e membro da Comissão Intra-Hospitalar para a doação de órgãos e tecidos para transplante do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano HCN. Lady Vaniele, como vai? Boa tarde, bem-vinda à Rádio Pop. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Lucas e ouvintes da Rádio Pop FM. Agradeço o espaço da fala sobre a campanha do Setembro Verde, mês de conscientização de doação de órgãos. Obrigado por aceitar. Lady Vaniele, o brasileiro não tem muito costume de doar órgãos. A gente teve agora uma polêmica, não, um caso que veio à tona do apresentador Faustão, e a gente conversando com alguns médicos e profissionais da área da saúde, me parece que está aumentando o número de doadores. Você consegue perceber também qual a importância das pessoas terem essa consciência na doação de órgãos, que isso acaba salvando vidas, como foi o próprio caso do apresentador Faustão, né, Lady? Sim, a gente tem percebido esse aumento, principalmente agora que a gente faz a promoção e promove o mês de Setembro Verde, né, a gente intensiva mais essa campanha mesmo. Muitas pessoas ainda não têm ainda a conscientização. A maioria das nossas recusas se dá a famílias que não têm a conscientização da informação do que é a importância de doação de órgãos, porque uma vida, ela pode salvar até oito vidas. Interessante esse ponto, Lady, que você traz, quer dizer que uma pessoa que acabou, né, infelizmente falecendo, alguns órgãos dessa pessoa podem ser transplantados para mais oito pessoas e salvando, portanto, mais oito vidas. Sim, de acordo com a compatibilidade, pode salvar até oito pessoas. A gente tem dois tipos de doador, né, que é o doador vivo e o doador que a gente fala que é o de morte cefálica, né, que é o paciente que está na unidade de terapia intensiva. O doador vivo, ele é qualquer pessoa, né, saudável, que concorre a uma doação. Ele pode fazer a doação de parte do fígado, de rins, ele pode fazer da medula, também óssea, parte do pulmão, né, e pela lei, os parentes de até quarto grau ou cônjuge podem ser doadores. E os não parentes somente com autorização judicial. Já o doador cadáver que a gente fala, que é o doador paciente que se encontra em terapia intensiva, somente mediante ao exame, né, complementar, que é comprovado o ME, aí nesse caso, os parentes de primeiro grau que fazem essa autorização, entendeu, para doação. No caso da pessoa, Leide, que não colocou na sua documentação, lembra que tinha o RG, que a gente colocava lá, doador ou não, isso é quando tinha o RG lá atrás, já faz um bom tempo. Para a pessoa que não tem em nenhum dos seus documentos essa observação, e aí a pessoa acaba falecendo, que tipo de documento, qual o tipo de autorização que os familiares devem passar para o SUS, para que haja aquela autorização da doação de órgãos? Então, a lei antiga 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, ela fala, né, que anteriormente era descrito em identidade, né, a gente já deixava isso já mensurado. A nova lei de 10.211, de 23 de março de 2001, ela já vem colocando o quê? Os familiares de primeiro grau, né, que faz autorização, ou seja, é justamente por isso que a gente intensifica essa campanha, para que todos, né, se conversem entre si, a família, né, coloque isso em discussão à mesa. É um assunto muito importante, que a gente precisa falar para a família que a gente é um doador. Eu aceito, né, ser um doador de órgãos, caso aconteça comigo algo que possa, né, me levar a uma morte encefálica. Claro. Hoje não precisa mais, não precisa mais ter na identidade, basta os familiares terem a ciência, né, de que você tinha a opção, e tinha o desejo, e manifestou esse desejo, entendeu, de ser o doador de órgãos. No HCN, Leide, também há esse procedimento cirúrgico, o transplante também, como é que acontece quando o paciente acaba falecendo, existem esses procedimentos já sendo realizados no HCN, ou é enviado para outra unidade de saúde, hein? Não, aqui no hospital a gente executa sim, a gente já realizou sete captações de órgãos, né, e a gente teve doação de rins, de córneas, e tivemos de fígado também. Nós não tivemos de outras, né, devido logística, por exemplo, mesmo, o coração depende muito do tempo, né, que é só até quatro horas, e é todo feito uma logística juntamente com a central de transplante. Aqui, quando o paciente, ele chega, que ele é um potencial doador, a gente faz toda a avaliação clínica desse paciente, tem os exames que são feitos, são feitos por dois médicos que não têm contato com esse paciente, né, o intensivista, é feito o exame complementar depois, com esse exame complementar, dando positivo para a ME, isso com a central de transplante toda acompanhando o processo, eles acompanham desde o início, quando a gente faz a notificação para a central. E a gente faz o acolhimento com a família, a gente insere essa família em todo o processo, no acompanhamento dos exames, a gente orienta toda a família de toda a parte, deixa toda ciente, né, e após, a gente faz um outro acolhimento, que é a entrevista familiar, e faz a abordagem de como que era esse paciente, o desejo dele, o desejo da família, se ele já manifestou, a gente faz toda essa abordagem e conscientiza essa família também. Tem que ser o desejo da família, a gente tem que respeitar 100%, independente se for uma recusa, né, e sendo positivo para sim, né, de doação, a gente executa aqui no hospital, a equipe, ela vem de fora, né, tem a equipe para captação de risco, tem a equipe para captação de coração, tem a equipe para captação de pulmão, só que é com toda a logística, com todos os trâmpicos da central de transplante, juntamente com, em comunicação conosco, da CIDOT e com a equipe da UTI. Nesse caso, né, a senhora está falando muito sobre o fator da família autorizar, precisa muito da família estar ciente de que o paciente é um doador de órgãos. Nesse caso, por que a maioria dos familiares não autorizam a doação? Eles temem alguma coisa ou é falta de informação que precisa ser mais divulgada, principalmente neste período? Um dos principais fatores da recusa é a família tem alguns mitos, né, que deseja o corpo íntegro, tem a demora também de todo o processo que a gente tem até 36 horas, né, para poder fazer essa captação do órgão. Então, como a gente está também numa região que a maioria das famílias não são de Uruaçu, é mais distante, então, assim, o desejo tem que vir da família. Toda a família tem que ter a ciência, né, e todos têm que estar de acordo. Se um da família, porque a conscientização, né, ela é muito importante. E a falta de informação das famílias também, ela é muito grande. Por a gente estar no interior, a gente precisa intensificar mais essa campanha, não só no mês de setembro, né, com o seu setembro verde, mas nos demais meses também, né. Isso parte de nós, profissionais principalmente, né, e também da população, né. A gente tem que deixar essa população ciente sobre a conscientização de doação de óculos. Quanto é importante salvar outras vidas. Leide, tivemos um fato que foi com uma pessoa bem-sucedida, com uma conta bancária maravilhosa, mas teve que ficar na fila do SUS, aguardar um coração para ter o transplante. Você acha, acredita que com tudo isso que aconteceu, envolvendo o Fausto Silva, apresentador de televisão, as pessoas podem se conscientizar ainda mais neste caso, ou a senhora teme que isso não vai fazer tanta diferença? Sim, ajudou muito na conscientização, né, porque foi uma informação divulgada mundialmente, né, e ele, independente da conta bancária dele, independente de ser quem é a pessoa, né, que é um apresentador famoso, é uma pessoa que necessitava do órgão e esperou na fila do transplante como outra pessoa qualquer, né, de uma classe mais baixa. Então, assim, a fila do transplante, ela não escolhe por classe, por dinheiro, e sim pelas condições, entendeu, clinicamente que o paciente se encontra. É, mostrando que há essa democracia, né, Leide, no Sistema Único de Saúde Brasileiro, que não tem essa distinção de quem tem um poder aquisitivo é melhor do que outra pessoa por ser famoso, isso que acaba dando orgulho para a população brasileira, Sistema Único de Saúde, que é tão querido por todos os brasileiros. Queria muito te agradecer, Leide, pela gentileza de conversar, explicar para o nosso ouvinte essa campanha tão importante e conte com a Rádio Pop para a gente disseminar cada vez mais assuntos tão relevantes como esse trabalho de conscientização para as pessoas que ao abreviar a sua vida vai poder dar a oportunidade para outras pessoas também continuarem vivendo, salvando outras vidas, um ato muito singular para as pessoas e oxalá a população brasileira tenha mais consciência nesse sentido. Obrigado pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Pop. Eu que agradeço pelo convite, Tiago e Lucas e os ouvintes também da Rádio Pop. Estou à disposição para qualquer dúvida que necessitarem, tá? Me encontro no hospital do HCN, faço parte da comissão, se alguém tiver interesse em conversar mais sobre o assunto também pode me procurar aqui e deixo orientação para todos, que todos levem esse assunto para a mesa no seu dia a dia, que converse com seus familiares, pesquisem mais sobre a doação de órgãos, a importância que ela é na vida das pessoas, para quem espera, para quem está em uma fila de espera, isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve e fica aí o convite para quem quiser ter mais acesso a mais informações relacionadas a essa campanha, procurar a Lady Vaniela, toda a equipe dela lá no HCN para poder ter mais informações sobre esse assunto, que é muito sério, né Lucas? Muito, Tiago, muito, e aí eu aprendi que hoje precisa muito dos parentes, não tem mais aquela história ah, eu sou doador de órgãos, não, precisa da autorização dos parentes, se os parentes não autorizarem, não acontece a doação de órgãos, e isso é fundamental, e aí ela falou de uma situação que prejudica muito, a demora, o tempo para acontecer a retirada dos órgãos, isso leva em torno de 36 horas, é um tempo grande para um sofrimento da família que perdeu por um sofrimento Obrigado.